Olá, meu nome é Ironides Agostinho da Silva Júnior, estou na prefeitura há 25 anos. Meu cargo de origem sempre foi oficial de administração, galguei todos os degraus até chegar em secretário adjunto. Quando eu entrei na prefeitura, em 94, eu fui diretamente para a secretização de benefícios de pessoal, no antigo departamento de pessoal, que aí mesclou para departamento de recursos humanos. Aí eu ascendi para a chefe de turma da sessão de ingresso, acesso e movimentação de pessoal, depois fui chefe de sessão dessa mesma unidade, aí em 2001 eu passei a ser coordenador de formação e desenvolvimento de pessoal. Em 2009, em setembro de 2009, eu passei a ser chefe do departamento de medicina de engenharia do trabalho e em 2017 eu fui secretário adjunto até 2018, quando foi o tempo suficiente para que bastasse para mim. Atualmente ainda continuo na secretaria de gestão, então cuido da parte financeira da secretaria como um todo, realizo os concursos públicos da prefeitura com tanto de ingresso quanto de promoção, respondo processos, ministério público, ministério da justiça, o que aparecer aqui a gente vai fazendo. A primeira coisa que eu faço sempre, desde que eu entrei na prefeitura, é ler o diário oficial. Isso é um ponto fatídico. Sem ler o diário oficial, eu não começo a fazer nada. Então, ler o diário oficial, vejo a caixa de e-mail e aí eu começo a trabalhar nos processos diretamente. Seja nos processos com relação à reposição de pessoal, com relação ao concurso público, a parte financeira, tudo que aparecer no dia a gente vai fazendo. E isso ocorre aos amigos também que trabalham conosco nas dúvidas que eles têm, até pelo tempo que eu já tenho de experiência na prefeitura. Ser servidor público, para mim, eu tenho um grande conceito, é fazer aquilo que a gente quer que seja feito para a gente enquanto cidadão.